Olá, Jujubas! Vocês não estão no canal errado, não. Hoje eu e a Ju vamos trocar as finalizações. E aí, Jujubas! Tô aqui, gente, pra fazer hoje uma finalização muito maravilhosa, que é a finalização da Havan. A gente vai trocar as finalizações pra ver o que é que vai dar. Por quê? Por motivos de que o cabelo da Havan é muito maior do que o meu, ele precisa de muito mais definição. E aí, acaba que a gente usa uns produtos diferentes. Temos técnicas diferentes. Então, eu acho que o resultado... Sei lá, não sei. Não tô com uma boa expectativa, mas vamos ver o que é que vai dar, porque vai ser muito engraçado, sério. Bora lá. A Havan me mandou a finalização dela, que era pra eu fazer. É surpresa, né? Vou ver agora, eu vim com vocês. Eu já coloco meu cabelo na toalha. Isso é um ponto muito importante, porque eu gosto que o cabelo vai dando uma secadinha. Ela deixa o cabelo na toalha, já tô com pontos. Eu já ganhei pontos porque já tá na toalha, que ela dá uma secadinha. Tá, e agora, Havan? Diga. Então, a primeira coisa que eu faço, eu já vou dando uma desfiadinha no meu cabelo. Ok, ela desembaraça o cabelo agora, minha irmãs. Eu acho que o meu secou muito. Será que secou muito? Ou não? Não sei. Não sei se é mais assim ou mais seco, mas vou fazer assim, tá Havan? Me perdoe. Aí, Havan dá uma negoçada, né? Uma separada. E começa a passar o creme. Ela tá usando o Crespíssimo Poderoso, que é pro cabelo tipo 4 ABC. Bora. Aí ela põe uma quantidade bem boa, tipo, é a palma cheia. Ai, Havan, o que que vai dar, meu Deus? E aí, espalhando todo o cabelo. Ai, Deus, não vai dar bom. Bora, vai. Agora ela divide o cabelo pra passar o quê? Mais creme, Havan, meu Deus do céu, Havan. Eu não tô acostumada a usar tanto creme assim, mas vamos lá. Divide o cabelo aqui pra deixar essa parte pra depois, por último. Olha o tantinho que sobrou, eu não preciso nem dividir assim, vai, Havan. Agora passa mais creme. Tome creme nessa finalização, menina. Aí ela usa essa quantidade. Ah, a gente, não passa. Nossa, já passou. Eu nem usei tudo ainda, já passou tudo aqui. Deus, não vai dar certo, hein? Eu passei uma coisa. Deu pra mim o meu cabelo todo, uma mão só. Ai, Havan. Vamos lá, vai dar bom, vai dar bom. Aí luva bem, tá, meninas? Tudo bom? Eu vi Havan passando a toalha no cabelo. Ela não falou aqui, mas ela passou. Um negócio assim, ó. Vou fazer. Vai que é o tchan da finalização, né? Vou fazer, ó. Faz um negócio assim. E aí vem desfiando o cabelo. Não tem cabelo mais pra desfiar aqui. Já desfiei, tá demais. Que cumprimento. Bora. Desfia. Faz um agarrinho. E esse é o puro do gato, segundo ela. Vamos lá. Aí ela vai desfiando e vai chafalhando. E aí é um frenesinho. E os cabelos vão lá com boca. Gente, não tá dando. Pra que que eu passei glófico? Aí tá amassando. A massa também. Caraca, em 2050 a gente termina. Vamos lá. Agora ela vai dividir em três partes esse cucuruto da cabeça aqui, ó. Tipo, dividir ao meio. Depois dividir a da frente em dois. Calma, é isso, né? Eu acho que é isso. Aí eu tenho muito pouco cabelo. Você não tá entendendo? Pronto. Aí. Vamos fingir que tá parecido. Isso aqui a gente faz por último. E essa parte daqui faz pra trás. Pra não, né? Não sei o quê. Eu não lembro mais o que que era. Essa parte a gente põe pra trás pra, né? Dar mais volume. Passa, toma de creme, né? Não, cabelo. Toma de creme. Vai ver que é por isso que o cabelo tá na dura mais day after do que o meu, né? Agora essa parte da frente é muito especial, tá, meninas? A gente vai fazer um dedo liso nessa franja. Eu acho que a franja da Havan é mais lisa e aí ela faz o dedo liso. Eu nunca fiz dedo liso real oficial, assim. Tenho preguiça. Então eu nunca fiz. E mais vamos fazer, né, Havan? Vamos fazer. Põe a franja toda pra frente. Passa um cremezinho, né? É pra passar em tudo? Eu acho que era. Passa em tudo. E faz assim, né? É luva, Gauvã. E aí, começa a fazer o dedo liso. Gente, sério. Não faz nada. É assim mesmo? Será que é maior a ameixa? Não sei, não tenho prática com... Olha, gente. Aí sai o fio reto. 30 anos depois. Amassa os dedos liso. Ah, agora ficou mais bonitinho, ó. Tá aparecendo, né? É, eu acho que pode funcionar. Bora lá. Amassa e joga pra trás. Agora é chuva de definição com gel de babosa. Pera. Pega o gel de babosa, né? Joga o cabelo todo pra frente agora, menino, né? Taca ali gel de babosa. Bora. E aí vai amassando e amassando e amassando. Ai, Deus. E é uma quantidade, assim, considerável de gel de babosa que tem que passar. E é agora, é agora, é agora. Movimento Calipso. Toma aí, toma aí. Olha, vã, se essa finalização não prestar, você não diga que eu não tentei, tá? E aí, é totalmente opcional essa hora. Se você quiser usar difusor e secador, você usa. Se quiser, não usa. Então, eu vou usar por motivos de... Senão, vai demorar muito pra esse cabelo secar, porque ele tá muito cheio de produto. Então, eu vou, né, me tacar no secador, tá bom? Já volto. O cabelo tá seco agora. Se aquele no secador demorou um pouquinho, mas, né, secou. E aí, o que a VAM faz agora é quebrar, né, amassar bem o cabelo com a camisetinha de algodão, imagina, né? Deve ser. Mas tem que ser uma camiseta, porque faz total diferença, tá, menina? Vamos lá. E aí, pode também garfar a raiz com os dedos, que ela faz isso também, pra dar aquele volume. Vamos ver se vai ter volume hoje ou não vai ter. É agora. Hora da verdade. Será que vai ficar bom? Será? Ai, gente, que engraçado esse dedo-liz. Fica muito o dedo-liz mesmo, né? Eu achei que não ficava, não, tipo... Desculpa, eu nunca tinha feito, tá? Mas, olha, fica bem certinho. Nossa, ficou bem definido aqui de frente. Eu acho que vou fazer o dedo-liz aqui atrás, pra ficar definido. Ficou tão definido que ficou meio maísa. Tá parecendo maísa, não tá? É verdade, olha só. Meu Deus. Nossa, eu não botava fé nos poderes do dedo-liz. Só que tá assim, né? Né, meninas? Mas eu achei que ficou até volumoso. Eu pensei que não ia ficar tanto volumoso assim. Não tá tão volumoso quanto eu costumo fazer, mas ficou bem volumoso. A finalização da avan tá aprovada ou não tá? Contei nos comentários o que vocês acharam. Ficou muito definido, né? Então foi esse o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu espero que você tenha gostado também, Ivan, da sua finalização no meu cabelo, amiga. Tô me sentindo a própria caixinhas douradas aqui. Muitos cachos, muitos cachos. Olha isso aqui, até cai na cara. Passem lá no canal da avan, maravilhosa, pra se inscrever no canal dela. Sério, se você não conhece o canal da avan, você tá perdendo. A avan é muito engraçada, muito criativa. Tem vídeos super legais, então vale super a pena se inscrever no canal dela. Passem lá e também pode passar lá pra ver a avan fazendo a minha finalização. Que deve ter ficado babado também, tá? Então é isso, meus lindonas. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto